Primeiro, o Tenente Wanderson nos traz detalhes desta apelação na área central da cidade, Tenente Wanderson. Depois que tivemos a informação desse roubo ocorrido em Pingo d'Água, com um dos autores já preso pela equipe da RV, durante perseguição, dois indivíduos adentraram ali na favelinha da Belo Horizonte. Então nós saturamos o local, aí descobrimos lá algumas roupas que foram dispensadas, uma balaclava, uma touca ninja, né, também foi recuperada. E na sequência dos trabalhos conseguimos aí, com o apoio dos militares da área central, abordar dois indivíduos que depois de mostrados aí para a vítima, foi de pronto reconhecido como que tiveram participação aí no evento lá no assalto em Pingo d'Água. E um detalhe, né, Tenente Wanderson, a gente viu, houve disparo contra a viatura, menos mal que a habilidade dos policiais, treinamento certamente colocado em prática na hora da ação. Sim, os militares muito bem treinados, capacitados, desempenharam um excelente trabalho aí com a prisão dos autores, recuperação do veículo roubado, então um excelente trabalho aí realizado pela polícia militar. A resposta foi imediata e inclusive eu acredito que o proprietário, a vítima, feliz da vida, porque vai ter o seu veículo, que é a sua ferramenta de trabalho, no primeiro momento, de volta. Sim, a vítima inclusive já foi contactada, já está deslocando aqui para a Epatinga, já está satisfeita e vai ter o seu veículo aí que é também utilizado para o seu trabalho de volta. A narrativa dos acusados é a mesma, né, ninguém tem culpa, ninguém fez nada, enfim, mas o certo é que a vítima reconheceu é o suficiente para que realmente seja lavrado talvez aí a autuação dos três. Sim, inclusive um dos abordados aí foi abordado de imediato, assim, que desembarcou do veículo, né, e também foi apreendido um revólver, uma arma de fogo, né, com uma munição deflagrada, então assim, uma ocorrência bem fechadinha, tudo redondo, né, embora eles não admitam aí o fato, né, já está bem caracterizado que foram eles. A área central saturada e, claro, a pronta resposta em curto espaço de tempo, né. Sim, um trabalho rápido, né, da Polícia Militar, uma resposta imediata aí com a prisão aí dos autores do roubo e também a recuperação do veículo aí, produto de roubo. Eu vou ouvir mais uma vez aqui o Tenente Vieira e a Polícia Militar dando a pronta resposta, sacramentando de vez os três presos. É sim, os nossos policiais militares, né, são valorosos, né, eu não me canso de dizer isso, né, então, diante de um fato, né, gravoso como esse, né, não há descanso, de forma incessante, todos aqui mantiveram-se no cerco, né, é bom frisar aqui, né, o primeiro Tenente Vieira, aqui da Companhia 82 da área central, desenvolvendo, né, o trabalho de acompanhamento operacional, ele conseguiu, né, abordar aqui na área central, a princípio dois suspeitos que foram reconhecidos, né, aqui, né, pela vítima, e o nosso militar, que estava logo ao encalço do carro tomado de assalto, teve contato visual com os infratores e também reconheceu um dos infratores aqui que correram, né, com a segunda arma de fogo, que ainda não foi localizada. É algo, assim, da nossa expertise, do nosso trabalho, então, quando a gente tem êxito, né, em tirar de circulação um infrator, a gente, né, constrói um bem, né, pra sociedade, né, e instaura, assim, na sociedade a sensação de segurança, é isso que a gente mais almeja. Ok. Primeiro o Tenente Vieira, da Polícia Rodoviária Estadual, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um conduzido, e ele veio acusado de estar nesse assalto lá em Tupingo d'Água, de um veículo, um táxi, e ele aceitou, prontificou a falar comigo, e nós iremos ouvi-lo, né, sem tropeço, seu nome e seu endereço. Carlos Sérgio Tino da Silva, é, eles falaram que eu roubei um carro aí, né, nós deu tiro nisso, então eu matava esse, mas tá falando, jogando nesse golpe aí, né, não tem nada a ver com isso não, né, fazer o quê, né. Agora, Carlos, tem, tinha quantas pessoas dentro desse carro? Tava só eu e mais dois desconhecidos, não conheci os dois, não. Você não conhecia os caras, não? Não falaram com você que tinha assaltado o carro, não tomou de ação? Não, não, nós só entramos no carro e feio, tava fumando uma pedra junto, nós conheci no meio caminho, fumamos uma pedra junto, entramos no carro e veio embora. E aí, quem é que tava pilotando? Eu. Você esbarrou no outro carro ali, tá ligado, né? Esbarrou, mas não foi parar o carro, não pichei o freio de mão, não, aí foi bater no carro. Ah, então ali esbarrou, foi só o carro devagar, então, né? É, devagar. Mas a polícia chegou aí atrás de vocês? Chegou, é. A FUCO começou onde? Começou na BR, ali, antes de chegar, antes de descer esse morro aqui da rodoviária, nada aprentou, não, ó. Aí, não, que começou, só se enlombrou. Enlombrou, hein. Não tem toda a culpa, só que deu certo, não, hein. E aí, você ia pra onde, velho? Ah, nós ia pro lado do aeroporto ali, né? Só que deu ruim, não perdeu, infelizmente. Tá, e aí, quer dizer, então, que você não tem nada a ver com essa salto, não? Ah, não tem nada a ver, não. A gente tá falando que eu tenho a ver, né, fazer o quê? Os outros dois são menores ou maiores? Ah, não conheço os outros dois, não. Você nunca viu, não? Vi, não. Vamos ver. Mas como é que você nunca viu, você tá dirigindo pra eles? Ah, não conheço o nome da estrada, é na onda da droga, hein. Ah, tá, então na onda da droga, aí acabou. Fiz amizade e acabou, novinho junto, hein. E agora acabou que você segurou essa mala aí, né, velho? Infelizmente. Fazer o quê, né?